E finalmente saiu uma versão do Gcam que funciona perfeitamente tanto com o Redmi Note 8 normal quanto com o Redmi Note 8T Inclusive estou com os dois modelos aqui em minhas mãos e a gente vai fazer uma pequena demonstração de como utilizar o Gcam para você melhorar a qualidade das suas fotografias principalmente em baixa luminosidade Então vamos conferir mais detalhes assim que... Pois bem pessoal, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Então nesse vídeo a gente vai conhecer mais sobre o Gcam funcionando no Redmi Note 8 normal e no Redmi Note 8T Mas antes de mais nada, se você é novo e gosta do conteúdo que a gente traz aqui já sabe né, se inscreve aí parceiro dá um like também nesse vídeo para que outras pessoas que também querem instalar uma versão do Gcam que funciona perfeitamente saibam das informações que a gente vai passar aqui nesse vídeo Então já nem vou enrolar muito, já vou logo executar aqui o aplicativo nesses dois smartphones porque como vocês sabem, estou aqui com o Redmi Note 8 normal e o Redmi Note 8T que inclusive são dois smartphones que na atualidade está vendendo pra caramba mano, tem muita gente comprando esses smartphones estou até deixando alguns links de compra na descrição do vídeo porque nesse vídeo vocês vão ver o poder de câmera desses smartphones inclusive estou utilizando uma capinha de proteção, mas vocês sabem né que é realmente o Redmi Note 8 normal e o Redmi Note 8T então nessa segunda câmera agora vou executar o aplicativo para vocês conhecerem um pouco então executando o Hypercam 7 que é a mesma coisa do Gcam né no Redmi Note 8 normal e o Hypercam no Redmi Note 8T deixa eu deixar o Redmi Note 8T por enquanto aqui só para não ficar confuso aqui as informações que eu vou passar para vocês olha só, esse aqui é o aplicativo na versão 7 ou seja, ele tem configurações baseadas no Gcam no Google Camera na versão 7 aqui no topo você tem alguns ajustes rápidos como vocês podem ver né ou seja, a ativação do HDR+, que é muito importante o movimento que eu sempre deixo automático na realidade pessoal, esse aplicativo aqui ele é mais utilizado para quando você vai precisar do modo noturno, ou seja, do Night Sense que é o nome original do Google Camera que é a mesma coisa também do modo noturno para capturar fotos em baixa luminosidade esse aplicativo aqui inclusive eu uso ele exclusivamente para esse recurso para gravação de vídeo, qualquer outro recurso eu não costumo utilizar ele a não ser para fotos normais porque como vocês sabem esses aplicativos não tem acesso às câmeras dos smartphones ou seja, eu só consigo aqui utilizar a câmera normal não consigo utilizar a câmera ultra-angular a câmera macro, a câmera de zoom coisa e tal então eu só utilizo para aqueles momentos para baixa luminosidade então para outros recursos aí sim, você vai ter que utilizar a câmera nativa do seu smartphone para gravação de vídeo porque até na questão da estabilidade e captação de áudio ele melhora e esse aplicativo não foi completamente desenvolvido modificado para utilização nesse modelo em específico até porque as versões ficam mudando constantemente existia a versão do Gcam na versão 6, 6.1, 6.2, 6.3 agora na versão 7 já está surgindo aí 7.1, 7.2 então não é legal que as pessoas fiquem modificando porque cada hora está saindo uma versão e sempre que sai uma versão as pessoas ficam modificando então é interessante somente utilizar no modo noturno então aqui está os recursos do aplicativo como vocês sabem o modo noturno está aqui na parte lateral que vocês podem utilizar tanto na câmera principal quanto na câmera frontal só utilizo esse aplicativo para isso então eu vou fazer agora algumas demonstrações de algumas capturas que eu fiz nesse smartphone mano vocês vão ver a diferença como a diferença é drástica de quando você captura uma foto na câmera nativa com o modo noturno e quando captura a mesma foto na mesma posição com o Gcam então vou acessar aqui pessoal a galeria né para demonstrar aqui está algumas capturas que eu fiz com o smartphone e eu acho que vocês estão conseguindo visualizar bem aqui na segunda câmera não é mesmo? então a primeira foto que eu capturei foi essa aqui da minha moto essa foto aqui eu capturei com o Gcam olha só a qualidade olha só como a cor da moto está bem em evidência agora como você vem aqui para a captura da câmera nativa no modo noturno olha só como ficou um pouquinho obscurecida olha só a diferença de um para a outra olha como essa tem muito mais luz do que essa aqui capturada através da câmera nativa vamos para outro exemplo essa aqui também é capturada através da câmera frontal no modo noturno com o Gcam agora vamos ver o resultado na câmera nativa na câmera nativa vocês sabem né não tem o modo noturno na câmera nativa dos aparelhos da Xiaomi então vocês tem que realmente utilizar o Gcam definitivamente então vocês estão vendo aí o resultado né está tudo escuro não dá para enxergar nada vou até aumentar aqui o brilho não gosto de aumentar muito mas olha só não dá para enxergar nada nessa tela agora como você olha só isso aqui aí você já nota a diferença né aqui foi algumas capturas que eu fiz logo quando estava amanhecendo mas aqui vocês não conseguem ver a diferença de uma para a outra porque durante o dia não tem muita diferença a não ser que quando você tem uma luz bem forte atrás de você e as vezes a câmera nativa costuma estourar o branco aí que o Gcam entra para compensar bem a foto vocês podem notar isso em alguns exemplos que eu já trouxe aqui anteriormente e se você instalar o Gcam você vai conseguir também notar essa diferença aí então vamos para outros exemplos essa aqui também vocês muito provavelmente não vão conseguir notar a diferença mas eu vou colocar aqui as fotos originais na descrição do vídeo através de um link que eu publiquei lá no meu site porque aí vocês vão ter acesso a essas fotos lá no meu site aí vocês vão ver ali comparação e ver a foto real então aqui está a captura através da câmera nativa estou até aplicando um zoom aqui para vocês notarem e agora a captura através do Gcam olha só como ficou com muito mais luz e muito mais brilho nitidez mano o Gcam é outra coisa o Gcam é sensacional essa aqui foi uma captura através da câmera nativa realmente essa aqui está muito boa mas vocês pensam que não pode melhorar pode sim olha só como o Gcam tirou a foto boa aqui também foi através da câmera nativa aqui sim olha só como ficou com muito mais nitidez através do Gcam outro exemplo essa aqui também está difícil ver a diferença de um para o outro olha só nativa nativa Gcam aqui está outro exemplo também aqui vocês conseguem notar a diferença vou até aplicar um zoom olha só aplicando o zoom aqui agora voltou ao normal e a câmera nativa realmente ficou com mais granulação e bem menor a quantidade de iluminação aqui de luz que entrou aqui nessa câmera então o Gcam realmente tem um poder incrível aqui outra captura através da câmera nativa também que ainda assim não se compara a essa aqui volto a dizer estou colocando as fotos originais lá no meu blog o link está na descrição do vídeo olha só essa outra foto vocês estão achando que aqui não há foto mas aqui tem uma foto sim só que está tudo escuro porque como a câmera frontal não tem mando noturno então realmente não funciona nada mas aí quando você coloca o Gcam mesmo sem o flash ativado até porque nem tem flash na frontal olha só o que eu consigo fazer no breu tudo escuro e ainda assim o Gcam conseguiu capturar um pouquinho de iluminação de luz ali naquele ambiente ficou tudo escuro aqui na câmera nativa já no Gcam ficou topzeira agora outro exemplo aqui vocês podem notar que aqui é uma captura através da câmera frontal aqui tinha pouca iluminação aqui no estúdio apaguei todas as luzes foi durante o dia mas ainda assim vocês podem notar que ficou o efeito pastel né está bem lavada aqui a câmera e vocês acham que não pode ficar melhor olha só a captura que eu fiz através do Gcam essa foi a captura através do Gcam olha só a diferença de um para o outro olha o zoom olha os detalhes olha os detalhes do meu cabelo mano olha só isso pessoal realmente Gcam dando um show de bola aqui e para finalizar uma captura que eu fiz aqui com carrinho de controle remoto essa aqui pessoal foi a captura que eu fiz através do Gcam olha só nível de nitidez bem elevado dou um zoom aqui vocês conseguem notar bem os detalhes dessa imagem como vocês podem ver agora eu coloco normal não ficou ruim mas ainda assim quando você dá um zoom aí você consegue ver a granulação sabe os defeitos da imagem e aí você conclui que no Gcam ficou muito melhor que na câmera nativa olha só isso e vou colocar aqui as fotos originais todas essas fotos originais aqui num link que eu estou deixando na descrição do vídeo porque aí vocês visualizam melhor né como se estivesse transferindo a imagem para o seu smartphone para visualizar melhor teve um outro exemplo ainda teve um outro exemplo aqui dessa bike aqui através da câmera nativa talvez através da câmera vocês não consigam ver as falhas dessa imagem mas aqui tem muita granulação embora tenha sido capturada através do modo noturno da câmera nativa do smartphone aí o Gcam tem muito mais luz olha só essa olha só a diferença o Gcam está muito melhor com muito mais luz como vocês podem notar aí não é mesmo? então pessoal o link de download do Gcam dessa nova versão que funciona tanto no Redmi Note 8 quanto no Redmi Note 8T está na descrição do vídeo nesse mesmo link que vocês podem acessar para encontrar as fotos originais que eu subi tudo lá para o site para vocês fazerem um comparativo dessas fotos e ver em melhor qualidade essas imagens que eu capturei aqui no Redmi Note 8T a mesma coisa vale para o Redmi Note 8T fiz também os mesmos exemplos então nem há muita necessidade de fazer a demonstração aqui das capturas que eu fiz através do Redmi Note 8T estou deixando também alguns links de compra desses dois smartphones porque aqui no Brasil está vendendo muito principalmente na loja que a gente sempre recomenda aqui que é a Amazon Brasil lá o Redmi Note 8T está custando cerca de R$1.100 na versão de 64GB aí se você quiser a versão de 128GB está custando ali cerca de R$1.399 dependendo da localidade onde você mora o frete fica ali cerca de R$30 no máximo R$50 então qualquer outra dúvida deixe aí nos comentários o que você pensa sobre o Gcam nesses aparelhos aí você utiliza ou não utiliza tem impressionado muita gente com essa câmera porque mano eu já impressionei muita gente fui para alguns lugares que quando eu capturei fotos durante a noite com a câmera frontal a galera ficou piradinha mano do céu como é que faz esse efeito aí mano fica top demais a qualidade muito top mesmo sem o flash ativado até porque muitos smartphones intermediários hoje nem vem com flash na frontal e quando captura fotos com a flash fica um bagaço a foto é melhor sem o flash com um Gcam desse do que com um flash enfim eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima